A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound & Vision e às nossas terça-feiras de sugestões. Hoje com dois discos. Outra vez. Estamos a caminhar para o final do ano e qualquer dia temos que começar aqui a pensar a fazer aqui as listagens. Aquelas difíceis listas dos melhores do ano. Verdade, temos que começar a pensar nisso. Portanto, estamos aqui a adiantar a uma coisa. Ao início andávamos a apresentar muita coisa ainda de 2017 e 2016 e a continuar. Então estamos a aproveitar para trazermos agora coisas de 2018. Hoje são coisas recentes. Para nos prepararmos para o balanço. João, queres começar tu? Posso começar eu. Começamos pelo estrangeiro. Eu trago aqui o novo álbum dos Suede. Portanto, The Blue Hour. Sim, os Suede ainda estão vivos. E havia muita expectativa. Havia, sim. Havia bastante expectativa. Até pelos contornos das gravações. Ah, exatamente. É uma edição, como habitualmente no Suede, bastante bonita, digamos assim. A capa. Percebemos logo pela capa, que é aquele habitual... Faz logo lembrar aquela música ao Trash. Dos Suede. Agora, estes já não são os Suede... De que eu gostava. Digamos assim, os Suede antigos. Exatamente. Este... Portanto, este disco... E deixe-me dizer que eu gosto muito dos Suede. Eu também. Também gosto muito dos Suede. Acho que... Mas não falámos neles, por causa... Tem, se calhar, um disco ou dois, que um dia, provavelmente, até analisaremos com mais detalhe, ou até a própria carreira da banda. Já falámos um bocadinho dos Suede, por causa do Britpop. Pelo menos à escada dos discos. Que podem merecer uma análise mais detalhada. Mas, pronto, voltando a 2018 e este... The Blue Hour. É o oitavo álbum, já da banda. Mas eu não... Eu vou preferir dizer de outra maneira. Eu penso que é o terceiro álbum da nova vaga... Da nova fase dos Suede. Que os Suede... Portanto, terminaram... Depois de uma fase de grandes discos, e de ter sido uma das bandas que, provavelmente, revitalizou o rock britânico. Até antes do Britpop, e acho que os Suede, fizeram parte desse movimento. Mas estavam um pouco também... Foram daquelas bandas que conseguiram ir para lá disso. Não era apenas o Britpop. Até porque recuperavam um bocadinho do glam rock dos anos 70, também. Olha, não sei se compordas, e não vamos estar a alongar, porque o João vai estar a falar disso. Eu acho que eles deixaram-se foi levar para o Britpop. Talvez. Mas não foi necessariamente mau, porque eu... Estavas, portanto, a falar do Coming Up, que é o disco pop, descaradamente pop, dos Suede. Nunca estou a dizer que não gostam. Acho que se deixaram a alongar... Não era bem aquele ponto. Exatamente. Exatamente. Era uma banda sempre com um toque um pouco mais pomposo do que as bandas britânicas da altura. E te fizeram um monumento, na minha opinião, eu penso que tu concordas, que é o Dogman Star, o seu segundo álbum, que eu acho que é uma obra-prima absoluta. Um grande, grande disco. Também com coisas pop, mas não era um disco pop, longe disso. E então, esses Suede terminaram com um álbum que saiu em 2002, que era o A New Morning, que era de facto um álbum muito fraquinho. Sim. E depois os Suede terminaram em 2002, como disse, e em 2013 regressaram com aquilo que... e lançaram dois álbuns, um em 2013, que é o Bloodsport, e outro em 2016, que foi o Night Thoughts, que tem muita ligação com este The Blue Hour, que completa uma espécie de trilogia desta nova fase do Suede. Eu não fui um grande, grande fã do Bloodsport. Era um disco bastante roqueiro. Era um regresso do Suede. Não era exatamente o Suede como os tínhamos deixado, digamos assim. Foi uma banda que quis voltar. O processo do Suede foi muito semelhante a muitas bandas. Portanto, bandas que terminam, alguém lhes oferece muito dinheiro para regressar. Eles regressam e fazem concertos ao vivo. Mas o Suede decidiram também gravar novo material, já sem o guitarrista Bernard Butler, que era uma peça muito importante da banda. O compositor. O compositor também. E hoje em dia é um grande produtor, até mais do que propriamente como músico, que eu não sei muito bem por onde é que ele anda. Também temos que trazer cá. Ele também tem um grande disco. O disco a solo dele, o primeiro. Eu acho que ele até tem mais, mas eu nunca ouvi os outros. Mas esse primeiro é um grande disco. É verdade. E então, o Bernard Butler abandonou a banda. Depois, por acaso, até voltou a fazer uma banda com o... com o Brett Anderson, o vocalista, que eram os The Tears, que foi uma banda que durou pouco tempo. E os Suede, quiseram então lançar novo material, lançaram esse tal Bloodsport 2013. Achei o rocker bastante superior àquele último álbum de One New Morning, 2002. Mas mesmo assim não me encantou, confesso. E o seguinte, o Night Thoughts. Achei um disco com algumas coisas interessantes, mas um disco assim muito pomposo. Era um disco muito... Porque os Suede sempre tiveram, para além do toque pop, obviamente, sempre tiveram um lado muito dramático, que resultava na perfeição, por exemplo, no Dogman Star. E eu acho que os Suede nunca mais conseguiram que esse lado dramático da banda funcionasse tão bem como nesse disco. e penso que nunca mais funcionou. Mas, voltando aqui ao disco que interessa, portanto, é um disco produzido por um dos elementos da banda, que é o Neil Codling. Não é um dos elementos clássicos da banda. Foi um elemento que entrou já numa fase quase final. Entrou na altura do Ed Music. E o Neil Codling é o produtor, juntamente com o Alan Mulder, portanto, foram buscar um produtor com quem nunca tinham trabalhado, que já produziu os Jesus and Mary Chains, os My Blood and Valentine, Nine Inch Nails, por exemplo. Portanto, por estas referências, vemos que foram buscar um produtor com bandas que têm um som cheio, quer seja de guitarras, quer seja de outra forma, um som muito cheio, uma produção densa. É isso que este disco tem. Tem, de facto, uma produção muito densa. Porque, para além da banda e deste toque do produtor Alan Mulder, temos ainda a Orquestra Filharmonica de Praga, cidade que nos diz muito, tem muitas sodas e onde devemos voltar seguramente. Uma cidade lindíssima. E a Orquestra Sinfónica de Praga está por aqui, mas nota-se pouco. E como é que eu vou explicar isto? Quase todas as faixas têm momentos com a orquestra, mas só resulta mesmo, e estamos a falar de um disco de 14 faixas, portanto, bastante longo, isto só resulta mesmo num punhado pequeno delas. O que é uma pena, porque há mesmo até alguns arranjos de cordas muito, que eu já falei aqui muitas vezes que adoro, mas aqui é um exemplo de algo que não funcionou a 100%. A pompa e circunstância de ter uma orquestra, é preciso saber o que fazer com ela, ou ter músicas para suportar isso, porque senão acaba por soar só a cheia, uma coisa cheia, um balão de ar quente que depois se esvazia, não é? Agora, voltando então ao disco, o Brett Anderson, portanto, o vocalista do Suede, e hoje em dia o líder indiscutível do Suede, chama este disco, diz que é um disco muito úmido e perturbador. É um bocadinho, é um bocadinho, é um bocadinho por aí, para o lado bom e para o lado mau, talvez. E todos nos lembramos do Suede, que era uma banda até um bocadinho repetitiva ao nível da letra, porque as letras eram sempre sobre os sábados à noite, na cidade, e o sair à noite, o Beautiful People, e as Neon Lights. Os suedes já não são isso. O Brett Anderson hoje em dia vive no campo, em Somerset, e, portanto, agora é o campo rural e bucólico, e até bocadente, que o Brett Anderson descreve nas suas letras. Portanto, já não há Neon Lights, já não há Streets of the City, já não há as drogas também, que era um tema muito habitual nas letras do... até eram um bocadinho repetitivas as letras, muitas vezes. E, portanto, isto aqui já não está. Agora é o campo. E, se calhar, o Brett Anderson tem mais jeito para analisar a cidade propriamente do campo. Ainda não se adaptou. Ainda não se adaptou, se calhar, exato. Mas, pronto, agora... Não vou falar de todas as faixas. Eu destaco... Esta é pela negativa, que é logo a primeira faixa, que é o S1, que é assim uma coisa com canto gregoriano e a orquestra e a guitarra super ultra distorcida do guitarrista do Suede, que entrou para a banda, aliás, na altura também do coming up até, e ele veio substituir o Bernard Butler e tinha 15 ou 16 anos quando ele entrou para a banda. Era fã da banda e tocava tão bem as músicas que eles o ultramam. Pá, ouviram numa audição e passou logo. Se calhar também tinham muita pressa e precisavam de alguém que se pudesse fazer os concertos e tocar as músicas, não sei. Mas este guitarrista mantém-se. É um grande guitarrista, sem dúvida. E aqui tem momentos muito bons neste disco. Mas, epá, esta música é pavorosa logo de início. Logo para abrir, é assim uma coisa pomposa e um bocado até ridícula, se querem que vos diga. E fiquei um bocadinho preocupado com o resto do disco. Mas depois, curiosamente, a Wasteland, que é a segunda faixa, epá, é uma grande faixa. É uma grande música. Eu penso que desta trilogia... Custa-me um pouco falar mal deste disco por isso. É que, desta nova trilogia dos Suede, eu se calhar achei até um bocadinho mais interessante os outros dois discos, na globalidade, mas este tem melhores... as boas músicas que este tem são melhores do que as dos outros. Agora, tem coisas... Mas depois o problema deste disco é que tem coisas pavorosas, na minha opinião, e que não estão ao nível do que os Suede nos podem oferecer. Então, o Wasteland é uma grande música de Suede, o típico Suede, com guitarras e com um grande refrão e uma voz do Brett Anderson, que aí não nos podemos queixar a voz dele está ótima, com a idade. Depois, eu também destaco, depois há uma série de faixas, muito a falar sobre o campo, a encontrarmos animais mortos na estrada, que é uma coisa que, de facto, na cidade não acontece tanto, é tipo encontrar um alce na estrada morto. Há uma música sobre isso. Há uma música sobre o Brett Anderson também andar com o filho e encontrar um passarinho morto que se chama Dead Bird. E são coisas que eu, sinceramente, não consegui. O álbum tem uma espécie de conceito, e o conceito é esse, é a vida do campo. E também o lado... não é aquele aspecto bucólico e bonito do campo e da natureza, é até um lado um bocadinho decadente e sombrio da natureza. E é algo que, sinceramente, não me disse muito o tema que há por aqui. Mas, é pá, falei então do Wastelands, gostei imenso. E depois a faixa 7, que é o Life is Golden, que inclusive é um dos singles deste disco, que é uma grande música. Aliás, isto num best-off dos Swedes, que era esta música que entrava. E, portanto... E então temos estas pérolas aqui espalhadas por um disco que, de facto, se calhar não merecia ter as pérolas por aqui. O Life is Golden é um épico pop fantástico. Uma grande, grande música dos Swedes. E, depois, também destacaria a fase final do disco, que são a faixa 12, 13 e 14. Portanto, a All the Wild Places, The Invisibles, também single. Aliás, o primeiro single deste disco. E o Fly Tipping. E o disco, de facto, acaba muito bem. Mas de uma maneira frustrante. Porquê? Porque são três belas músicas, até muito no... Enquanto que o Wastelands e o Life is Golden são pop, são músicas mais pop. O Wastelands, especialmente, a lembrar os pulp de outros tempos. Estas três faixas são os Swedes como os Swedes agora são. Mas resulta... Ou seja, nas três últimas faixas isto resulta. Mas só aqui é que resulta. Então ainda mais frustrados ficamos porque... Então o que é que se passou antes no resto do disco? Porque, de facto, é... O que é que ouvimos? Cordas. Portanto, secções de cordas. Aqui sim, nestas três faixas muito boas. Boas músicas. Com bons referões. Com músicas que ficam imediatamente no ouvido. Portanto, a qualidade melódica dos Swedes que eles sempre tiveram. Sempre tiveram. Está aqui presente neste final. E torna frustrante o disco porque, de facto, é um final fantástico. Até dá a sensação que eles têm um bocadinho a noção que o disco não está a grande coisa. Então decidem acabar de uma forma bombástica para que, no final, haja vontade de ouvir outra vez. Eu confesso que já ouvi várias vezes e, se calhar, também por isso. Porque tenho vontade de gostar muito do disco. Para mostrar o caminho que vem a seguir? Talvez. Talvez possa ser um sinal. E aí o quarto álbum desta nova fase dos Swedes é que vai ser o grande disco. Talvez. Mas o que é que eu quero dizer? Não é um grande disco dos Swedes. Agora, as faixas que eu disse, vale a pena ouvir o disco, quanto mais não seja por essas faixas, sem dúvida. Ou até podem gostar. Por exemplo, o disco em Inglaterra tem sido muito bem recebido pela crítica. Já no resto do mundo não tem sido tanto assim. Já vi críticas. Boas críticas, não é? Por acaso, ainda só ouvi o sinalzinho. Há quem diga que isto é o melhor disco dos Swedes do Dogman Star. Portanto, vê, eu acho que não. Não é. E agora, o que tem de bom, de facto, é mesmo muito bom. Vale a pena por isso. Eu tirava mais de metade deste disco e dava um EP fabuloso. Agora, pronto, custa-me dizer mal do disco por isso mesmo. Porque, de facto, era um disco cheio de potencial. O lado positivo é que os Swedes ainda conseguem criar grandes músicas. Porque aqui ainda há grande música também. Portanto, há sempre esperança de que pode ter sido aqui um tiro um bocadinho ao lado. Mas é uma banda que está viva e que está com criatividade. Porque é um som um pouco diferente dos Swedes, sem dúvida. Portanto, é uma banda que ainda se consegue reinventar. Portanto, o futuro é uma banda que merece que nós lhes demos várias oportunidades. E, portanto, acho que no futuro podemos estar atentos aos Swedes. Vai valer a pena. É um disco que é interessante pelas faixas boas que tem. Agora, quem não gostar de Swedes não vai ser com este que vai passar a gostar, seguramente. E quem gostava muito dos Swedes, prepare-se que isto há aqui coisas que lhes vão fazer confusão. Mas, pronto, Double Hours dos Swedes. Boa. Ainda não ouvi. Ainda só conheço os Swedes. Ouvas boas. Eu não ouvo tudo. Pode ser que até gostes mais. Bem, isso aí então vem com um disco muito cheio e muito pomposo. E isto é estrangeiro. Eu venho em português e um disco não tão pomposo e menos cheio. Mas como é, português é muito mais pomposo para ele. Mas, melhor. É melhor, pronto. E é melhor do que tu disseste. Normalmente é assim. E eu vou trazer aqui o Old Gold da Lince. Muito aguardado. Muito aguardado. Depois, em 2017, de ter feito furor o EP que ela lançou, Drops, e ter aparecido aí em quase todas as publicações, como... Portanto, no final de 2017, como uma das pessoas... Uma das grandes promessas da música. E dos discos mais aguardados depois para o ano seguinte, que foi este, em 2018... Até tenho a impressão que era uma cantora tão promissora e uma artista tão promissora que até veio um festival, um dos maiores festivais que houve este verão, que foi o Verão no Centro Histórico. É verdade. É verdade. E acho que foi um processo. Acho que foi uma passagem completamente inesquecível. É verdade. E mostrou ser uma artista de eleição. Não foi um concerto fácil, digamos assim. Nós já explicámos em parte o que aconteceu. É verdade. E ela, com as dificuldades que surgiram, que não eram da responsabilidade dela, seguramente, não eram mesmo, e ela adaptou-se a circunstâncias bastante difíceis e ofereceu um concerto que acho que foi muito especial. E até, nós sabendo as dificuldades que houve, ainda mais especial se tornou. É verdade. É verdade, sim senhora. E que evolução é que temos para aqui? E, de facto, ela veio... Aliás, não era fácil este disco. A carga toda que foi colocada, que é por parte de quem começou a gostar da Lins, que começou a seguir o projeto, que é por parte da imprensa especializada, porque depois de vários singles com sucesso, de facto, o EP, as músicas eram todas muito boas, e os singles resultaram todos muito bem, as expectativas estavam, de facto, muito altas. E a Sofia, então, surpreende-se logo neste disco de estreia. Para já mal pegamos no disco. Porquê? E isto eu já estou a descrever a minha reação ao disco. Porque quando peguei no disco a primeira vez, ainda sem o ouvir, reparei, olhando aqui para a parte de trás do disco, que nenhuma música do EP entrou neste disco. Que, por vezes, não é muito normal, não é? Ainda para mais que o sucesso que as músicas do EP tiveram, se calhar teria sido um caminho mais fácil... Mais fácil. Mais segura. Mais segura. E incluir aqui algumas das músicas desse EP... Outra vez, até todas. E o que é certo de verdade é que ela não... E tinham todas potencial para entrar num álbum, seguramente. E o que é certo de verdade é que ela não o fez. Portanto, excluiu por completo todas as músicas desse Drops, e trouxe-nos, então, 11 músicas completamente inéditas. Há aqui um cheirinho de uma das músicas do EP na primeira música. Portanto, a Overrated Love, que é uma grande música, termina com o cheiro de uma música... É engraçado, então, até ser a primeira. Uma espécie de ligação ao anterior trabalho. É verdade. A Overrated Love, de facto, é uma grande música e termina, então, com isso. Um pequeno apontamento, então, de ligação ao Drops. E ela, de facto, arriscou em trazer esta estrutura completamente diferente. E, principalmente, uma coisa que eu achei muito interessante quando se fala em arriscar, porque ela, obviamente, manteve as suas linhas mestras neste disco, mas não se limitou a pegar no Drops e depois, de repente, replicar aquilo. Só que, em vez de quatro ou cinco músicas, replicá-las para 10 ou 11. Lá está. Se já não trouxe músicas no Drops, podia trazer uns originais e a coisa ser uma coisa muito parecida. E acharmos, ok, foi bom. Era o seguimento do EP e manteve a sua estética. Portanto, e, de facto, ela mantém a estética. Portanto, aquela estética mais delicada que nós reconhecemos, aquela musicalidade mais serena. Mas depois mistrou, e acho muito bem, a vertente clássica que ela já tinha, portanto, quer da voz, quer do piano, quer até aquelas eletrónicas que ela já aplicava, com algum ruído que lhe aplicou, para que eu gostei muito. Portanto, houve ali músicas que surpreenderam e a pegar numa das músicas, o Hull to Gold, que é, portanto, uma música que também dá no meu disco. Nós estamos a ouvir a lince que estamos habituados e, de repente, à meio da música aquilo vira e torna a música até algo mais corrosiva. Fez-me lembrar até aqueles arranjos eletrónicos dos Sparks no Little Beethoven, que é um disco que eu gosto muito, não é? Aquela ambientação até um pouco sarcástica, pomposa, mas sarcástica, que depois sabem desconstruir aquilo muito bem e tornar aquilo até algo corrosivo, uma coisa com uma voz já mais agressiva. E ela te faz surpreender. Mas esse é um disco até com alguma grandiosidade. Também achas que há aqui arranjos a tentar um pouco... Não tem esses arranjos. Sim. O ambiente é forte. Não tem esse arranjo. Por isso é que eu disse que não seria tão pomposo como tu falaste a nível dos sweat. Sim, sim, sim. Tem os arranjos como estamos habituados. Ou seja, a lince ainda não tem, provavelmente, financiamento para ter uma orquestra, não é? Muito menos a de Praga ou outra qualquer. Mas, se calhar, ao nível dos arranjos consegue dar essa pomposidade até ao nível da eletrónica, provavelmente, ou dos instrumentos. Mas, ao nível dos arranjos, e para criar essa ambientação, chegas ali a determinado ponto que até te soa ao Dream Pop, até um bocadinho mais clássico. Tendo essa ambientação que a Dream Pop já nos dá, mas soando até um bocadinho mais clássico até pela voz que ela tem. Talhar ela até te dá essa característica, nem tanto que ela queira, pelos próprios arranjos, dar esse classicismo mais à musicalidade dela. Porque, volto a dizer, depois ela quebra isso com as eletrónicas e com este lado mais corrosivo que ela acabou por colocar neste disco. Mas tem ali aquela ambientação da Dream Pop, que depois completa muito bem aquela voz que é formosa. Delicada, mas forte ao mesmo tempo. E é muito boa. E foram esses elementos novos que ela trouxe à sonoridade dela que me surpreenderam. Porque, de facto, se ela tivesse seguido o caminho que já vinha do Drops, certamente teríamos um disco muito bom. Mas, podíamos dizer que talvez não nos tinha surpreendido. Poderíamos ser mais do mesmo porque foi só um EP e o disco seria normal. Até seria normal. Até seria normal. Mas o que é certo liberado é que ela quis surpreender ao trazer 11 músicas inédicas e quis surpreender a não ir fazer apenas o que se calhar seria mais simples para um primeiro álbum e a coisa ficar arranjadinha. E foi essa mudança na sua composição, esses elementos que ela acrescentou à sua composição que a mim me surpreenderam numa fase inicial. Porque de repente as postinhas... Já saiu um bocadinho aqui fora da caixa. E que ao mesmo tempo me arrebataram. E logo o primeiro exemplo que eu dou é de facto na Old to Gold. e oiçam com atenção porque é uma música absolutamente fabulosa. E por isso eu acho que é um grande disco de estreia. Que muito sinceramente eu acho que nos aconchega a alma pela tranquilidade que ela também nos passa na sua voz. Mas ao mesmo tempo se faz nos bater o pezinho pelo ambiente que nos cria e pelos tais novos elementos que ela soube muito bem acrescentar. E que certamente vai merecer tal como aconteceu o ano passado. Algum destaque este ano nas listagens quando agora vão... Penso que sim. Quando começarem a sair. Já está a acontecer, sim. Quando começarem. E por acaso ainda não li absolutamente nada sobre o disco. Mas certamente eu juro que vai surgir nessas listas. Nas afamadas listas que estarão em breve para começar a sair. Este Old to Gold ali se irá lá surgir com certeza. Porque tem aqui de facto 11 faixas muito, muito boas. E poderia destacar aqui várias. Mas eu acho que é de ouvir do princípio ao fim. E deixarem-se surpreender. Portanto eu nem me vou alongar por causa disso. Que eu acho que foi o fator surpresa... Que foi importante também. O que mais cativou e que mais nos levou e que mais me levou a mim a querer perceber mais. Ouvir de fones que eu acho que é uma coisa que tem muito também. Tem muitos detalhes. Ela só absorveu a perfeição. Há muito isso. Ouvir de fones para estar dentro de tudo o que é os promenorzinhos todos da música de Alice. E eu acho que deu-nos... Não nos defraudou em nada. E a Alice trouxe-nos um belíssimo disco. Um belíssimo, belíssimo disco. Que eu recomendo vivem a mente. Porque, volto a dizer, estará certamente nas listas dos melhores de 2010. Neste ano. Ó, Gonçalo. Já agora a perguntar-te. Eu ainda não ouvi o disco. Tenho muita vontade de ouvir. Mas ainda não o conheço. Eu... A Alice no EP lançava-nos várias hipóteses de qual seria o caminho que ela ia seguir. Porque havia músicas variadas. Embora fosse, pronto, um EP, não é? Pequeno. Mas havia músicas que apontavam para vários estilos. Que era um estilo mais pop. Que era um estilo mais melancólico. De dream pop. Que já percebi que também está por aqui. Mas havia uma faixa que eu pensava sinceramente que seria um caminho interessante para a Alice seguir e que eu gostava bastante. Que era o Calmion. Uma faixa assim um pouco mais épica. É desse tipo que tu estás a falar. É um pouco por aí. Sim, também tens. Faixas com esse tipo de cadência. Tens essas faixas com esse tipo de... Eu acho que... Ela apanha um pouco de todas essas vertentes. Ela apanha um bocadinho de todas. Como aí tens no Quuzzles, no Heart Space e no Calmion. Sim, sim, sim. Ela vai apanhar um bocadinho de todas. Não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir alguma coisa. Por exemplo, logo na primeira faixa. A única faixa que... Pronto, eu ouvi o single, a última faixa do disco. It feels like looking at sculptures. Pronto, quando começas... Já apareceu diferente realmente o EP. Já é um bocadinho diferente. Já é um bocadinho diferente. E tens, de facto, a essência destas músicas que tu aqui falas estão cá. Essa cadência e essa coisa de tornar o disco forte está lá, mas sem ser esta coisa que falámos de querer... Não é pomposo. Torná-lo pomposo. Tem essa coisa de encher o disco, mas de uma forma muito delicada e sem querer tornar a coisa... Maçuda. 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 E as músicas serem todas iguais, serem muito maçudas. E não. De facto, as músicas vão passando, vai estendo várias variações. A coisa está muito agarrada também à voz dela. E ainda bem porque a voz da Sofia é uma voz fabulosa. Aquilo funciona, na minha opinião, quase como um instrumento único, porque não é qualquer pessoa que consegue ter aquele instrumento para ir reproduzi-lo. A voz e a capacidade, a emoção que a voz dela transmite. Não é só a qualidade da voz, é a emoção que ela consegue transmitir numa voz aparentemente frágil, mas que de vez em quando nos surpreende e vai por aí fora. Portanto, tem esse toque clássico, mas sem ser exagerado. Mas vou-me surpreender, portanto, porque eu que só conheço o EPI vou ter uma surpresa, seguramente. E quem, toda a gente que... A parte que nós gostámos do EPI está lá. Está lá, mas ama muito mais. Acho que ela, o que soube encaixar de novo, acho que me trouxe, de facto, muito coisas boas. Volto a dizer, eu não vi nada a falar sobre o disco. Os Sparks também são, apesar de ser uma banda que já com muitos anos, também não são uma banda muito mainstream. Também muita gente não conhece. E, por acaso, é um grande disco que eu devia cá falar certamente porque eu sou um grande fã... E eu conheci esse disco também por tua causa. E eu tive a curiosidade, depois de recuperar o Lil' Beethoven e intencioná-lo ou não, de facto, há coisas que nos soam e que estará aqui a fazer parte das audições. E volto a dizer, quem tinha que conhecer o Lil' Beethoven dos Sparks, ouçam a Hold to Gold e depois vão ouvir algumas das músicas que estão nesse disco e pode ser que... Vejam as semelhanças. Por isso, mais uma vez, Hold to Gold de Lince. Mais um grande disco em português e que a Sofia tenha muita sorte porque merece e que este disco que comece a ganhar em força. Muito bem. E acho que terminámos, não é? Está feito. E hoje Portugal ganhou. É verdade. Quando isto for para o ar, toda a gente sabe. Eu nem estava a falar depois de Portugal. Aqui neste torneio, neste torneio também Portugal ganhou. Mas também ganhou na outra fase. Em futebol. Pois ganhou. Mas também já não vou cortar a outra parte. Não. Claro que não. Até temos. É um jogo. Polónia e Portugal. Polónia e Portugal. São 21. Nós somos umas pessoas que gravamos com o tempo. Exatamente. As pessoas que nos cuidamos e temos que cuidar com o nosso canal. Tudo live. Por isso voltamos no próximo sábado com o nosso Café Concerto. E aos poucos e poucos caminhamos para o vídeo número 100. 100. Sem vinhos. Por isso... É impossível. Café Concerto. No próximo sábado. Até lá. Tchau. Tchau.